Um saludo cordial para a minha família de la Cruz diretamente para o estúdio de Andy Productions & Promotions e nos está passando imediatamente para nos informacionar fora da isla de Corzão. Nós conversamos com o Sr. Dani Valentim e ela conta a nós que o dia 5 de maio de dinheiro tem a comemoração para o dois anos de falecimento do Sr. Herman Wills. Se a minha filha não me disse corretamente, o dia 5 de maio agora está assim, nem dois anos que o nosso líder Herman Wills agora provavelmente assassinar. Para a primeira hora, nós decidimos fazer uma missa, sacrifício de missa na missa de Stenreich, na catedral, que é a sua missa favorita. Notado no serviço de equipe, mas o setor de anoche tem uma missa na missa de Stenreich. E depois, essa é a nossa evitatura simpatizadora, não é? O povo, em general, vem no nosso centro, na Vera Suez. A minha filha não tem mais informacion e mais, como eu não se pode discutir também com investigação tacana e há mais informacion também de um time magno.